Já dá pra dar boa noite pro Cacá e perguntar, Cacá, explica pra gente, realmente isso aconteceu fora do rito? O que é acontecer fora do rito? Ajuda a gente a entender, porque olha... É, Gabi, só completando, Cacá, que bom tê-lo aqui de volta. E mais, existe esse rito? Existe a obrigação com esse rito? Ele é real? Ele tá escrito em algum lugar que tem que ser cumprido? Gente, boa noite, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Olha, é muito interessante ver o que está acontecendo, né? Na verdade, nós estamos vendo, ao que tudo indica, algumas viúvas da Lava Jato, juntamente com pessoas que não se conformam com as investigações que estão se dando mais aprofundadas agora, especialmente hoje de janeiro, e criaram uma tremenda confusão. Eu vou dizer que parece confundir o ser humano com o seu germano, porque não há absolutamente nenhuma irregularidade. O ministro Alexandre, ele, como presidente do TSE, à época da eleição, ele tem um poder de polícia que lê é otorgado por determinação legal, artigo 41 da lei, e ele tem a obrigação de fazer o que fez. Ele tinha a obrigação de fazer, ele tinha o dever de fazer o que fez. Ele prevaricaria se não fizesse. É o contrário. As pessoas que não entendem, a grande maioria está de má fé. Boa parte está de má fé. Os bolsonaristas estão felizes da vida, porque acharam que tinham encontrado algum tipo de chance de tumultuar o processo. Mas, na realidade, existe um desconhecimento. A falta de sorte, vamos chamar assim, é que o ministro é relator do caso do Supremo Tribunal Federal, e não há nenhuma irregularidade nisso, e presidiu as eleições. Então, é o mesmo Alexandre. Não existe um Alexandre do Supremo Tribunal Federal, que tem poderes específicos. E existe um Alexandre que era ministro do TSE, à época presidente, e que tinha o poder de polícia. Ele podia tomar providência. O juiz lá do interior de Minas Gerais, se vê uma irregularidade, o juiz eleitoral, ele tem a obrigação de tomar providência. Então, esses relatórios que foram feitos, tudo isso é uma medida absolutamente legítima, normal e correta. Sabe o que é o problema maior que nós estamos enfrentando? Primeiro, é claro que isso não é só desconhecimento. Há má fé, há um jogo de poder, há uma tentativa de desestabilizar o Supremo. Eu hoje presenciei a fala do ministro Barroso, muito forte, muito vigorosa. Depois, o ministro Gilmar Mendes, até o Paulo Gonê se manifestou. E a fala do próprio Alexandre. Até eu vou trazer um assunto aqui que não tem sido objeto de ninguém, de pauta. Você sabe um dos motivos que está levando a essa instabilidade? É a demora da Procuradoria de tomar providência nos inquéritos. A demora. O doutor Paulo Gonê, com a sua, não vou dizer omissão, mas com a sua demora excessiva, alguns inquéritos que já estão efetivamente relatados, é que leva à instabilidade. O grupo que sabe que vai ser preso, o grupo que sabe que vai ser coordenado, o grupo que sabe que vai perder direito político, esse grupo começa a se movimentar de uma forma quase desesperada. Gente, eu advogo no Supremo há 40 anos, Chico. Não parece não, mas há 40 anos eu advogo no Supremo. Isso que aconteceu na conversa entre os assessores é o dia a dia do gabinete. Quando eu comecei a advogar, não existia assessor. Agora, pelo excesso de trabalho, você tem 10 assessores, juízes auxiliares. Então, como é que funciona? Para as pessoas entenderem como funciona. Chega lá uma tese, eu chego lá com o memorial com a tese específica. O ministro despacha, vê aquilo e ele toma a decisão. Ele que toma, ele fala, eu vou dar esta decisão. Só que ele não tem como escrever aquela decisão, não existe tempo hábil para isso. Então, ele tem um bando de assessores extremamente competentes. Esses assessores, cada um, às vezes, cuida de um caso. Quando é um caso mais específico, tem um grupo de assessores. É assim que funciona, gente. Eu estou dando para vocês como é que é o dia a dia de um gabinete. No Supremo, no STJ, no Tribunal Superior Eleitoral. Aí os assessores vão, fazem uma minuta de voto, fazem um piloto, vamos chamar assim, e trocam ideia entre eles. Aí um diz, olha, o Alexandre vai achar... Esquece o Alexandre. O ministro vai achar, isso aqui tem que ser mais aprofundado. Por quê? Porque eles conhecem as jurisprudências do Supremo, eles conhecem as jurisprudências do STJ, eles conhecem como é que o ministro gosta de votar. É assim que funciona. Não há nenhuma irregularidade. Olha, comparar essas conversas entre assessores, que estão tratando de um assunto específico de competência do gabinete, com os crimes cometidos pelo juiz Sérgio Moro e os procuradores na Lava Jato, é má fé. Não é só desinformação, não. É má fé. No caso do procurador da Lava Jato, você tinha um juiz federal que instrumentalizava o poder judiciário para poder chegar ao poder específico e, junto, que ele coordenava com seus procuradores adestrados. O Conselho Nacional de Justiça, através de um relatório promovido pelo competente ministro Salomão, disse que eles cometeram crimes de corrupção, crimes de organização criminosa e de peculato. O que tem isso a ver com a conversa técnica entre juízes internos de um gabinete? Olha, não pode ser só desinformação. Há realmente uma tentativa de desestabilizar o Supremo Tribunal Federal. E nós temos que trazer uma discussão, eu proponho aqui para vocês, carinhosamente, um dos motivos de tudo isso, essa estabilidade, é a demora da procuradoria em tomar a atitude que já deveria ter tomado, porque os inquéritos estão, alguns deles, relatados. É isso. O Chico Sá vinha falando muito disso, não é, Chico? É, no popular é o famoso dar sopa para o azar ali, né? Dar azar para a sopa, o sopa para o azar, você escolhe aí a forma como vai usar. Mas você deixa ali um buraco, cara, não vai denunciar, não vai ter nada, não vai sair daqui, e começam a pensarem, dentro dessa ótica da má-fé, o que que se encaixaria para enfraquecer uma eventual denúncia, já de cara, já para matar. Como é que a gente vai matar isso? E estão matando, né? Eu escrevi um artigo na semana passada, retrasada, que o título era Bolsonaro tem o direito de ser processado, porque não é possível que fique indefinidamente uma investigação, o Supremo Tribunal entende que uma investigação por um prazo excessivo tem que ser terminada, porque o cidadão que está sendo investigado, gente, isso é uma angústia enorme, uma espécie de pré-condenação. Agora, no caso específico, veja bem, eu não conheço, evidentemente, os seis gigas que dizem que tem, mas imagino que eles devem ter mostrado os mais importantes primeiro. De tudo que eu vi, não há nada que pareça ser irregular, não vou dizer em crime, não, que pareça ser irregular. São conversas entre assessores, juiz auxiliares e um ministro que tinha competência para fazer o que fez. Eu acho até que pode ter uma discussão assim, vem cá, por que o ministro do Supremo tem que ser ministro de nós pela eleitoral? É só mudar a Constituição, porque isso é um fato. O ministro Alexandre, felizmente, é o relator desses inquéritos do Supremo, que foi aquele que deu um passo importante para manter a estabilidade democrática, que impediu, de certa forma, o golpe. A gente tem que lembrar, e hoje o Messias, o ministro Messias, AGU, falou isso com muita propriedade. Tem que lembrar as circunstâncias que aquilo acontecia naquela época. Nós estávamos saindo de um governo fascista, com um Congresso cooptado, e foi o judiciário que fez a sustentação jurídica e até política, sob o aspecto político-institucional, para manter a possibilidade do Estado Democrático de Direito, gente. Nós estávamos com uma situação gravíssima. Agora você vem. Não, eu ia lembrar só que o procurador-geral da República da época também não agia, não apresentava, não instigava o judiciário a agir. O procurador da República protegia o Bolsonaro, o então procurador. Não estamos nem falando do Bonet, estamos falando do anterior. Então, o Supremo teve que fazer a instrução e teve que fazer a investigação da defesa da democracia. É, a Juliana Del Pio falou hoje de manhã que desde 2019, a huminação do Ministério Público Federal que levou a esse inquérito. Mas fala, Cacai. Eu ponhei uma expressão de poderes imperiais da mão do Ministério Público. Escrevi muito sobre isso pelo seguinte. Eu gosto de repetir, já falei pra vocês aqui, mas eu vou repetir. O poder judiciário é um poder inerte. Ele age-se provocado. No caso específico do juiz eleitoral, ele tem o poder de polícia. Então, ele tem o direito de fazer o que o Alexandre fez. Mas o Supremo Tribunal é um poder só age-se provocado. Só age se o Ministério Público provocar. Então, nós temos inquéritos que já estão terminados. Isso cria uma instabilidade. E vou te dizer, com experiência de advogado criminal, esses cidadãos que sabem que vão ser processados, ou que devem ser processados, que devem ser condenados, porque não é possível você condenar 300 pessoas a 18 anos, 17 anos, 12 anos, que seriam pretendentes a terroristas e não condenar os responsáveis reais. Seria um escândalo. Um escândalo. Agora, essas pessoas vivem em uma angústia. E é que o Chico falou muito bem aqui agora. Quer dizer, permanentemente buscando uma forma de quê? De anular a investigação que foi feita. De melar. E aí cria-se em torno do nada, em torno de conversas que não têm nenhuma irregularidade. É espantoso isso. Agora, Cacai, você reparou... É espantoso. Você tem uma coisa importante, você vai buscar um jurista para dizer, olha, qual a importância disso do ponto de vista do júri? Nenhum. A matéria não trazia ninguém. Tinha uma tese defendida por quem? Pelo Glenn Greenwald e pelo Serapião, o Fábio, e pelos editores da Folha. Só o Maierowicz foi o único jurista que escreveu apoiando a tese da Folha, dos que eu conheço. Não sei se você viu algum outro, Chico. Não, não, ninguém. E a própria escolha da palavra rito para a manchete, porque já que não feriu a lei, não mexeu com a Constituição, não feriu o Código Penal, não mexeu com lei alguma, fomos apelar para uma coisa que, nesse caso, eu creio que tem um tom muito abstrato. É algo muito subjetivo, o rito. Por isso que eu perguntei, eu tive o cuidado de perguntar ao Cacai se tem esse rito escrito em algum lugar, se existe essa regra. Se a sessão não pode conversar. Não, o rito que existe é o cumprimento de regras processuais e regimentais. Todo tribunal tem o seu regimento. Agora, eu passei para vocês aqui de uma forma simples, quase didática, para quem está nos ouvindo, o que funciona no tribunal, gente. É assim que funciona. Eu sei de casos, às vezes eu estou com um caso, com uma tese interessante. Quando eu fiz a ação direta de constitucionalidade da presunção de inocência, que nós conseguimos ganhar no Supremo, junto com uma série de colegas que entraram depois, fizemos uma força-tarefa grande, teve ministro que eu despachei quatro vezes. Quatro vezes. Teve um dia, um determinado ministro, que eu tenho o maior respeito por ele, o ministro Carlos Ares Brito, eu tinha a impressão, nos debates que eu fazia no gabinete, de que o assessor principal dele era contrário à tese. Um dia eu fui despachar com ele, Chico, virei e falei assim, o assessor começou a falar, eu falei, ministro, posso fazer uma pedida ao senhor? Ele falou, claro, Cacai. Eu falei, eu posso falar meia hora sem que o assessor me interrompa? Porque eu sei que ele é contrário à minha tese. É assim que funciona, é o debate. Isso é democrático, isso é absolutamente leal. Aí o ministro Brito, que é um grande, prepararia um gentleman, falou assim, eu gostaria de ouvi-lo. Eu falei durante, sei lá, 40 minutos, ele se retirou com o documento, depois ele votou favorável à minha tese. Assim, os assessores têm o direito de ter opinião contrária. Agora, quem determina a linha é o ministro. O ministro Alexandre, você vê, tem um determinado momento em que um assessor ou auxiliar, juiz auxiliar, fala assim, não, sabe que quando ele implica, ou seja, tem que ter alguma outra jurisprudência. O ministro tem o direito de pegar e falar assim, eu quero uma jurisprudência mais forte. Eu quero uns detalhes sobre isso. É assim que funciona. Não há absolutamente nada de regular nisso. É, eu quero calçar o meu inquérito com mais prova, com mais história. E aí é missão dos assessores correr atrás. Cacá, eu acho importante também, vou te passar a palavra já, mas só para complementar essa história toda, de que tudo isso aconteceu, né, esses ritos e tal, que demandariam uma expedição de ofício, sei lá, o TSE, no momento que, como que iria se garantir as eleições, como que se garantiria o processo democrático, porque seria impossível, né? Então, como é que não é absolutamente normal que o ministro dê diretamente a ordem ao seu assessor, já que a gente não está num contexto normal de democracia, né? Existia uma ameaça ali. Isso não pode ser desprezado. Eu vou te dizer, Gabi, que além dessa importância a qual se refere o ministro Messias da AGU hoje, eu ouso dizer para você que esse é o dia a dia de um gabinete de ministro. Pode ser um momento de tensão? É claro que aí a coisa é mais exacerbada. Por exemplo, eu vi agora matérias insinuando, dizendo assim, o ministro escolhia Alvos. Como escolhia Alvos? Ele tinha informação, através do assessor, através da imprensa, que o fulano de tal estava fazendo um verdadeiro ataque à democracia. É óbvio que ele tinha que determinar o assessor que pegasse esses elementos. Ele não ia mandar pegar os elementos referentes a um advogado que está trabalhando dentro da legalidade, porque esse advogado não ia ser investigado. Claro, ele diz, alvos aliados de Bolsonaro. Quem eram as pessoas que estavam fazendo os ataques? Eram os aliados. Eram os bolsonaristas, né? Agora, Cacai, É impressionante. Isso é importantíssimo. Cacai, qual a possibilidade disso tudo estar sendo feito, ou levar a uma anistia ao Bolsonaro, a tentativa de torná-lo elegível de novo, ou mesmo que ele se mantenha inelegível, pelo menos que ele arranque um compromisso de que não vai para a cadeia, de que vai pegar uma condenação mais branda. Tem uma operação dessa? Você consegue enxergar isso entrando pelos corredores do Supremo? Porque no Congresso tem. Mas a questão é se vai ou não permear o judiciário. Qual a sua avaliação? Eu acho que isso aí, como diria o Roriz, é uma faca de dois legumes. Porque, na realidade, isso pode piorar a situação dele. O tribunal se uniu. O tribunal hoje se manifestou através do presidente, através do decano, através até mesmo do procurador, ainda que é uma manifestação rápida. porque eles conhecem como é que funciona. Eles sabem que não é irregularidade. Nenhuma. Agora, é claro que o jogo político é um jogo forte. Aí eu repito, quanto mais tempo nós ficarmos com inquéritos abertos, sem conclusão, com essas pessoas sangrando em passa-púrbida, como o Chico diz, querendo anular, porque anulação é a saída para eles. Se for... Eu sou advogado criminal, não estou criticando quem quer anular como advogado, não. O advogado ganha, muitas vezes, no mérito e ganha, muitas vezes, nas nulidades processuais. Isso é um fato. Então, nós estamos agora vendo um jogo político forte, é claro. Você tem a turma do bolsonarista falando em impeachment de Alexandre, que seria uma coisa completamente teratológica. Olha, eu não vou dizer nomes, mas vou me permitir. Certa vez, o presidente do Senado me ligou, falou, você pode vir aqui em casa agora? É claro. Fui lá. Cheguei lá, e ele estava com um pedido de impeachment forte, muito bem feito, por sinal, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele falou, você pode ler esse pedido para mim, para me dar a sua opinião? Eu falei, eu posso dar a minha opinião antes de ler. Engaveta isso. Mas eu vou ler, até de curiosidade. Mas engaveta isso. Para o bem das instituições e tal. E era um presidente da República extremamente respeitado, não era o Lula, e era o ministro supremo que tinha uma força enorme, inclusive popular. E isso aconteceu. Agora, então, pedidos de impeachment do ministro supremo, eu uma vez conversei com um determinado senador importante da República, da direita, bolsonarista, isso tem mais ou menos um ano e meio, talvez dois anos. E ele me disse, o nosso plano é eleger uma grande maioria no Senado para poder pressionar o Supremo Tribunal Federal. Isso eu ouvi de um senador, permitirão dizer o nome, porque é meu cliente e tal. Mas ele disse isso para mim. Então, existe um, eu diria, um jogo político posto. O jogo político, desde que fique dentro das cautelas constitucionais, faz parte do jogo. Eu acredito que no Supremo Tribunal isso vai dar o efeito contrário. Sei que tem lá um ou dois ministros que impressionaram no primeiro momento, mas o todo do tribunal é aquilo que você viu na palavra do presidente, do Luiz Roberto Barroso, que foi seco e firme na palavra do Gilmar, que trouxe um discurso escrito. Gilmar não costuma nem escrever, porque ele fala muito bem, tem muita experiência. Eu acho que exatamente para não exorbitar um pouco ali. Mas olha, não acho que há nada em andamento nesse sentido, não. O que eu repito pela terceira vez é que é necessário para a gente ter uma tranquilidade e estabilidade, é necessário que o Procurador-Geral da República ou arquive e diga, não há crime, e aí será um outro momento da história brasileira ou ele denuncie quem tem que denunciar, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Isso aí, Gabi. Excelente. É isso. Muito bem, Cacai. Obrigada por hoje. A gente estava precisando de alguém com a experiência do Cacai para poder esclarecer tudo aqui para mim. O homem conhece. O homem conhece. Conhece um pouquinho. Está falado aqui. Cacai, obrigada. A gente vai precisar te ouvir logo em breve, viu? Porque essa história aí vai render. É isso. Sem dúvida. Estou à disposição. Um abraço para todos. Valeu, Cacai. Valeu, valeu. Rapidinho, Gabi. O Cacai falou essa história dos bolsonaristas da bancada no Senado. Eu também ouvi hoje, mas eu ouvi de um ministro e político do PT dizendo que é esse o caminho dos bolsonaristas. Já tentaram em 22 e vão avançar mais ainda em 2026. Crescer a bancada no Senado para colocar um facão sobre a cabeça dos ministros do Supremo. Esse é o caminho deles. Por isso que eu digo, repito, anistia não. Anistia não. Não pode dar mole para essa gente. Anistia não. Isso aí, Chico. É uma campanha que você já está encampando. Sabe por quê, Gabi? Se fizer um arreglo agora, não, vamos fazer... Aí eles ficam mais fortes em 2026 e aí eles vêm para cima. Se você piscar, se você piscar, eles vêm para cima. E o Alexandre Morais sabe. Já agora, né? Já tem eleição municipal. Ah, é na municipal. Então, a gente está vigilante. Ferro na boneca, anistia não. Anistia não. E tem esse movimento da anistia. Nós estamos vendo. Eu achei muito bom o Cacai dizer que ele acha que o efeito foi contrário no Supremo. Sim. Quer dizer, no Congresso, muito barulho. A resposta foi rápida, né? A resposta rápida. Uniu o Supremo contra essa manobra bolsonarista. Excelente. Muito bom, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.